Fala, pessoal! E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como resolver esse erro aqui de DLL que acontece em programas e também em games. O nome é até um pouco difícil pra falar, é... Enfim, eu vou te dar três opções de como resolver esse erro, tá bom? Então, vamos lá! E eu vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo. Nós vamos reinstalar o DirectX da versão atualizada pra resolver esse problema. Quando você clicar na descrição do vídeo lá, ele vai fazer o download no automático, tá? Eu vou pôr ele aqui na área de trabalho, o download já está feito, eu vou pôr na área de trabalho pra te mostrar como proceder daqui em diante. Presta bastante atenção, é bem fácil. Observe que esse setup já está aqui, ó. Faz o seguinte, dá dois cliques. Vai aparecer um quadradinho aí pra você confirmar como administrador, tá? Não aparece porque eu estou usando um gravador de tela. Ok. Aqui você clica nessa opção aqui que concorda e clica em avançar. Desmarca essa opção e clica em avançar. Observe que agora ele vai instalar os componentes. É bem rápido, bem fácil pra fazer isso, pessoal. Pronto, maravilha. Instalação concluída. Aqui você clica em concluir. Agora você abre o seu programa ou seu game que estava com defeito e verifica se esse problema foi solucionado. Se não resolveu, se não resolveu, eu vou te dar uma outra opção. Você vai fazer o download dessa DLL que está faltando. Eu vou deixar esse site aqui da DLL Files, da DLL Files, na descrição do vídeo. E aqui você escolhe na versão 32 bits ou 64 bits. O meu, no caso, é 64 bits. Então eu vou fazer o download de 64 bits. Ok, observe que é 5 segundos aqui pra fazer o download. Quando eu terminar, você vai fazer o seguinte. Lembrando que eu vou usar o InRé pra extrair agora, tá? Eu vou pôr ele aqui na minha área de trabalho. Você clica com o botão direito do mouse e clica em extrair aqui. Vai gerar pra você esses dois arquivinhos aqui, ó. Vou trazê-lo pra cá. E nós vamos utilizar somente esse aqui de baixo aqui, ó. Que é a DLL que fazemos o download. Esse aqui você pode excluir. Clica com o botão direito do mouse e clica em copiar. Agora, vai até o seu explorador de arquivos e até o seu disco. No meu caso aqui é o C2 pontos. Vai na opção Windows. Essa aqui. E aqui você vai na pasta, no meu caso, essa 64 bits, eu vou pôr na pasta SIS UOL 64. Que é essa aqui, ó. Se por acaso o seu for 32 bits, você põe na pasta SIS UOL 32. Que fica logo acima aqui, ó. Essa daqui. Como o meu é essa 104, eu vou pôr na SIS UOL 64. Eu vou copiar. Beleza. Se aparecer aqui pra você substituir, clica em substituir. Pode ser que o seu esteja corrompido. Clique em continuar. É rápido também pra fazer esse processo. Maravilha. Agora, você pode também, se o seu for 64 bits, colocar na pasta SIS UOL 32 também, tá? Se caso não der certo. Você coloca nas duas pastas. Se for só 32 bits seu, põe só na SIS UOL 32, ok? Fecha, reinicia o seu PC e verifica se esse problema foi solucionado. Se mesmo assim não resolveu, faz o seguinte agora. Pressione as teclas Windows mais X, as duas teclas juntos. E vai nessa opção aqui, ó. Prompt de comando, só que como administrador. Eu vou passar pra você um comando aqui, que ele faz uma verificação de arquivos corrompidos. Que é esse aqui, ó. Quando abrir o prompt de comando, você vai colocar esse comando aqui, ó. O SFC espaço barra Scanner. SFC dá um espaço barra Scanner. Dá um Enter. E agora, ele vai fazer uma busca de arquivos corrompidos e também corrigir. Vai começar a contar uma porcentagem aqui agora. É necessário esperar até o 100%, tá? Quando terminar, fecha o prompt de comando, reinicia o seu PC e verifica se esse problema foi solucionado. Certo? Qualquer dúvida ou dificuldade, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo o quanto antes. Aproveita e dá uma força pra nós. Se inscreve aqui no canal e deixa seu like aqui no vídeo, tá bom? Te espero no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!